A preparação para estar aqui, o Rogério até traz um caso, um caso que ele comentou que iria fazer em paralelo com o caso do João Mendes, dentro dessa linha da produção audiovisual. E aí, Rogério, você consegue nos escutar? Quando o Rafael me convidou, primeiro de tudo, agradeço pelo convite para participar dessa mesa. Um tema que, indiretamente, a gente tem tocado. O Rafael chegou a falar das nossas ações, junto com alunos, com membros da comunidade. A gente tem feito com análise de alguns filmes e debates através da Cineclube. E é um assunto que a gente tem abordado, acho que, nos últimos meses. Não especificamente a história do padre preto, mas essa questão até do racismo estrutural. Mas a minha fala de hoje, apesar de estar dentro do evento Novembro Negro, vai ser propriamente em cima do racismo estrutural. Até porque eu tinha explicado para o Rafael que, antes de mim, as outras pessoas iriam falar e, provavelmente, o assunto seria tocado. Então, eu acho desnecessário falar aquilo que já foi dito, mas abrir um outro leque de discussões em cima dessa história, dessa narrativa memorialística e desse mito de origem do padre preto, no distrito de Calheiros. Quando eu assisti ao documentário do Frederico... Só um minuto, gente. Vocês estão me ouvindo? Parece que a minha conexão caiu de novo. Não, sim. Está me ouvindo perfeitamente. Está oscilando demais aqui para mim. Bom, mas enfim. Quando eu assisti ao documentário do Frederico, o Rafael compartilhou comigo, cerca de três semanas atrás, primeiro me surpreendi com a duração do documentário, porque a gente que trabalha com produção audiovisual, a gente sabe, por experiência própria, a dificuldade que é você fazer um vídeo de cinco minutos, quanto mais um documentário que leva mais de uma hora. Então, eu queria parabenizar o Frederico pelo fôlego de ter feito esse documentário. E uma outra preocupação que eu tive foi a seguinte. Quando a gente estende muito o tempo de duração da produção audiovisual, a gente corre um sério risco, que é dentro da atual conjuntura em que nós vivemos, em que as redes sociais passaram a determinar limites cada vez mais estritos de tempo para a gente poder contemplar tudo aquilo que nos é apresentado. Quer dizer, tudo parece que acontece em poucos minutos. o Frederico fez um documentário bem recente, sem essa preocupação de limitação de tempo. E a minha preocupação era a seguinte. Ao assistir esse documentário, eu estaria diante de algo, uma narrativa que fosse repetitiva. E não era. Eu me surpreendi positivamente com o que eu vi. E eu percebi, do ponto de vista narrativo, que é algo que me chama muito a atenção, duas variáveis que me fizeram entender que eu estava diante de uma obra audiovisual com uma certa originalidade. E aí eu gostaria já de colocar uma primeira observação sobre a história do Padre Preto. E eu acho que o Fabrício, no trabalho que fez com o Micaela para a Olimpíada de História, já se debruçou sobre esse problema, que é, acredito eu, não sou especialista no assunto, a dificuldade de se trabalhar com essa história. a escassez de fontes que poderiam ser consideradas fidedignas para se conhecer a história do Padre Preto. porque isso não me permite questionar a existência do Padre Preto em hipótese nenhuma. até porque as evidências materiais dessa história e a memória que percorre o tempo, inclusive a evada do racismo estrutural, faz qualquer um entender que essa história realmente ocorreu. Mas a documentação de base para se chegar a essa história, acredito eu, olhando de longe, que ela seja muito escassa. Ou pelo menos de difícil acesso. Talvez caberia fazer até uma... retroceder um pouco no tempo da história mais conhecida do Padre Preto em Calheiros e procurar saber quem foi esse Padre no lugar em que ele saiu. Se não me engano, é Mariana, né? É, o Padre veio de Mariana. E era... Mariana era na época distrito de Barbacena. Ele era da capela que chamava de uma região de Vila dos Remédios, que pertence à diocese de Mariana. E tem um livro que se chama História de Bom Jesus de Itabapuana, que é de Francisco Camargo. E ele é pesquisador mesmo. Ele fez um trabalho muito minucioso. E esse livro, ele conta a história de todos os distritos. E dali ele conta a história do Padre João Mendes Ribeiro, com base em depoimentos que ele pegou com pessoas que viveram o fato na época que ele pegou esses depoimentos. Assim, na metade do século, nos anos 40, que ele começou a pegar esse levantamento. Então, ele conheceu. Eu, por exemplo, em Calheiros, existem hoje pessoas que são filhos de pessoas que viveram esses fatos, que conheceram o Padre. Tem o Sr. Carlito, o Sr. Agostinho, que tem 95 anos e 90 anos, respectivamente. O básico da história são relatos, são testemunhos. Hoje, tem pessoas que já estão indo já em Barbacena, Mariana, em busca de documentos, para saber, para pegar a origem desse padre lá na terra de onde ele veio. Ele chegou aqui em 1867 e não se tem história de onde, se ele passou em outro lugar antes de chegar em Calheiros ou se ele veio direto de Mariana para cá. Mas, prossiga aí, desculpa a interrupção só para dar essa observação. Vai lá, Rogério. De forma alguma, Frederico. Até ajuda, né? Comprar o raciocínio. Porque, na verdade, eu acho que essa carência de fontes, principalmente documentos escritos, é claro que a gente não está mais diante daquela história positivista que exige que toda e qualquer narrativa historiográfica seja construída a partir da existência de documentos escritos. E acho que a gente já superou há muito tempo naquela noção do fato histórico. A história, ela é interpretativa, mas sempre com método e com teoria. E, no caso da história do Padre Pedro, eu acho que tomando como ponto de partida o seu documentário, você soube trabalhar muito bem com essa precariedade das fontes consideradas clássicas. sobre construir uma narrativa que faz com que as pessoas entendam que esse Padre realmente existiu e que ele passou ao longo da sua vida e mesmo depois da sua morte por eventos que vão pontuando a maneira como o racismo estrutural ele atravessa o tempo, ele está entre nós. Então, eu me senti bastante surpreso em ver uma produção com esse fôlego e com ousadias narrativas, como, por exemplo, o que pontua o documentário são músicas se eu não me engano cantadas por dois capoeiristas, né? Sim, é um casal. E eles são com músicas. em algumas partes da narrativa onde, por exemplo, aparecem no caso o translado dos restos mortais do Padre ficou bem evidente para mim, a gente está falando de uma cerimônia católica, quer dizer, essa contraposição, esse contraste entre aquilo que se ouve e aquilo que se vê cria uma possibilidade de entendimento crítico daquela narrativa. Porque, no fundo, a gente está remetendo com essa história não só aos tempos da escravidão, mas a uma longa trajetória de preconceito, inclusive, contra as religiões de matrizes africanas, que acompanham a vida e a pós-morte desse padre. E, no que diz respeito ainda a essa narrativa, para mim foi inevitável, e o Rafael já deu um pouco essa deixa, porque a gente conversou um pouco sobre isso, comparar a história do Padre Preto como um mito de origem, mito de origem no sentido de que é uma narrativa que cria uma identidade para um lugar. E essa identidade, ela vai se renovando ao longo do tempo, através de outras narrativas que vão revirificando essa história de origem. É o caso do livro, que fala da praga do Padre Preto, é o caso desse documentário, e o próprio processo de reabilitação do padre já nos anos 2000. Então, para mim foi inevitável, até porque eu conheço com um certo detalhamento essa outra história, compará-la com um outro mito de origem dentro do estado do Rio de Janeiro, que é de rota coqueira. Música